A presidenta Dilma Rousseff visita neste momento as obras da linha 4 do metrô da cidade. Essas são imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff. Ela então que está em um ponto no local onde está sendo construída a estação São Conrado, que é uma das seis estações da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 vai ligar a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a Ipanema, na Zona Sul do Rio. O trajeto terá então seis novas estações e 16 quilômetros de extensão. O custo do empreendimento é de R$ 8,5 bilhões. A presidenta Dilma Rousseff então está visitando as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Ela está no local onde está sendo construída a estação São Conrado. Fica perto de um túnel que foi escavado em uma rocha localizada no trecho entre a Barra da Tijuca e São Conrado. Esse túnel que começou a ser aberto em setembro de 2010, portanto, as escavações duraram mais de três anos. Esse túnel tem cerca de cinco quilômetros de extensão e é o maior túnel em estações de metrô do mundo. A presidenta Dilma Rousseff conversa, cumprimenta moradores da comunidade da Rocinha e também trabalhadores que constroem a linha 4 do metrô do Rio. Ela que está acompanhada do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lembrando então que a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro vai ligar a Barra da Tijuca na zona oeste, a Ipanema na zona sul. Um trajeto que terá seis novas estações e 16 quilômetros de extensão. Essa nova linha deve transportar aproximadamente 300 mil pessoas por dia e retirar das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, agora há pouco. Ela participou da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto do Galeão. Neste momento, então, ela está visitando as obras da linha 4 do metrô do Rio. Ela conversa, cumprimenta moradores da comunidade da Rocinha e também trabalhadores que constroem essa nova linha do metrô do Rio. A presidenta também vai percorrer o túnel da Estação São Conrado. O túnel que foi então escavado nos últimos três anos entre a Barra da Tijuca e São Conrado. O túnel que tem cinco quilômetros de extensão e é considerado o maior entre estações de metrô do mundo. A previsão é que a linha 4 do metrô entre em operação no primeiro semestre de 2016, antes do início, antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A linha, então, terá seis estações, Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. O metrô também, essa linha também terá três direções de trilhos diferentes. E o consórcio que constrói a linha 4 do metrô também começou a trabalhar nas fundações de uma ponte estalhada que vai ligar a Estação Jardim Oceânico aos túneis que passam por dentro dessa rocha. A presidenta Dilma Rousseff, então, visita as obras da linha 4 do metrô do Rio, acompanhada do governador do Rio, Sérgio Cabral. Ela vai, então, percorrer esse túnel que é considerado o maior túnel entre estações de metrô do mundo. Um túnel que tem cinco quilômetros de extensão e foi escavado nos últimos três anos. A linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, entre a Barra da Tijuca e Ipanema, deve transportar, a partir de 2016, mais de 300 mil pessoas por dia e também retirar das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. Com a nova linha, o passageiro poderá utilizar todo o sistema metroviário da cidade com uma única tarifa. Serão seis estações e aproximadamente 16 quilômetros de extensão. A previsão, então, é que a linha 4 do metrô entre em operação no primeiro semestre de 2016. Antes disso, vai passar por uma fase de testes. E quando entrar em operação, será possível ir da Barra até Ipanema em 15 minutos e dar Barra ao centro do Rio em 34 minutos. Essa é a previsão, então, da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O empreendimento, que tem o custo de 8 bilhões e meio de reais. Essa nova linha, então, que vai ligar a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a Ipanema, na zona sul. Um trajeto, então, com seis novas estações e 16 quilômetros de extensão. Em dezembro de 2013, além, então, desse túnel, que aí tem 5 quilômetros de extensão, no fim do ano passado, começaram as escavações de um outro trecho da linha 4 do metrô, entre Ipanema e a Gávea. A escavação está sendo feita pelo chamado Tatuzão, que é um equipamento de 120 metros de extensão. Então, ao todo, já foram escavados mais de 7.500 metros de túneis entre a Barra e a Gávea. A presidenta Adima Rousseff, então, continua a cumprimentar os trabalhadores da obra da linha 4 do metrô. Ela também cumprimentou moradores da Rocinha e também empresários. A presidenta Adima Rousseff cumpre a agenda no Rio de Janeiro. Antes de visitar as obras da linha do metrô, ela também participou da cerimônia de assinatura de contrato da concessão do aeroporto do Galeão. Essa nova linha terá, então, seis estações no Jardim Oceânico, em São Conrado, na Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. A linha terá três direções de trilhos diferentes. A presidenta Adima Rousseff, então, percorre as obras da linha 4 do metrô. A estação, ela está no ponto onde está sendo construída a estação São Conrado. E ela vai também percorrer o túnel que foi escavado em uma rocha, localizada no trecho entre a Barra da Tijuca e São Conrado. O custo desta obra é de R$ 8,5 bilhões. E a previsão é que a nova linha do metrô do Rio de Janeiro deve transportar aproximadamente 300 mil pessoas por dia e retirar das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. A presidenta Adima Rousseff, então, agora vai percorrer o túnel que foi escavado em uma rocha, um túnel de 5 quilômetros de extensão, considerado o maior túnel entre estações de metrô do mundo. Você acompanhou ao vivo a visita da presidenta Adima Rousseff e as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Ela, então, começa agora a percorrer esse túnel de 5 quilômetros que foi escavado em uma rocha entre a Barra da Tijuca e São Conrado. E é o maior túnel entre estações de metrô do mundo. Quando estiver totalmente concluída, a linha 4 do metrô vai ligar a Barra da Tijuca a Ipanema. Serão seis novas estações em 16 quilômetros de extensão. A nova linha deve entrar em operação no primeiro semestre de 2016. A previsão é que mais de 300 mil pessoas usem o transporte por dia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.